Paulinho cobra pênalti com perfeição no canto direito do goleiro e faz o primeiro gol do Galo. Goiânia 1, Vila Nova 0. Mais uma vez, Paulinho invade a área e marca o segundo. Numa troca de passes, Zé Oscar recebe e marca, fechando a goleada. Goiânia 3, Vila Nova 0. Há 21 anos.